Olá Vila Tibério, sou Ricardo Gimenez do blog O Calçadão e estou aqui para dar um recado para as pessoas que moram aqui no querido e histórico bairro da Vila Tibério. Nós estamos aqui no Lar Santana, um dos espaços abandonados não só aqui na Vila Tibério, mas na cidade de Ribeirão Preto como um todo. No caso específico da Vila Tibério, nós temos defendido há tanto tempo, com tantas reportagens pelo blog O Calçadão, a necessidade de revitalização desse bairro tão amado pela cidade de Ribeirão Preto. A Vila Tibério tem um potencial enorme de turismo, de geração de emprego, de associação gastronômica. Aqui estão um dos principais botecos da cidade, como o do João Paulo, como Amigos da Vila, a Toca da Pantera e tantos outros. Da mesma forma que eu defendi lá na Avenida 1º de Maio na Vila Virgínia, um processo de revitalização, processo de sinalização histórica e um processo de presença do poder público para ajudar a revitalizar esse bairro, a mesma coisa eu defendo aqui para a Vila Tibério. O Lar Santana pode ser um espaço ocupado por algum departamento da prefeitura, alguma secretaria da prefeitura, para não deixar esse prédio tão histórico, tão importante para a história de Ribeirão Preto e do Brasil abandonado desse jeito. E assim como o Lar Santana, a Vila Tibério é repleta de locais com potencial turístico e potencial de desenvolvimento econômico e social. Nós temos ali o Largo da Praça Coração de Maria, a antiga área da Antártica, a Avenida do Café, que é um potencial maravilhoso de corredor comercial, ou seja, a Vila Tibério é uma joia para Ribeirão Preto e a Vila Tibério vai ser prioridade no mandato de Ricardo de Mendes 13013. A Vila Tibério mora no meu coração. Grande abraço para vocês!